O senhor, mais ou menos uns 40 anos, ele escorregou e quebrou o tornozelo, pelo que ele está falando. Ele está aqui no começo da trilha. Sim, senhor. Eu não vou ficar limpando essa f*** aqui, tarde inteira. Eu não sou empregado de ninguém, cara. Eu não sou empregado de ninguém. Salve, galera. Beleza. Hoje o bagulho está sinistro. O tempo está nublado, como sempre. O negócio que você jogou? Você acha que está na sua casa? Você está aqui no seu saco na mão. Eu tiro o saco para ti aqui. Pega esse negócio aí. Eu vou limpar só mais um pouco. Eu não vou ficar tarde inteira de imposto aqui. Acho que é folgado. Acho que é o quê? Só que você está esfacando a mão, né? Achei na sua casa para quebrar os negócios? O que eu que sujei, não tenho? Salve, galera. Beleza? Não, não. Vai lá pegar de volta. Não, não. Vai lá pegar. É mágico, esfacando a mão. Então, galera. Hoje a gente vai fazer um negócio muito sinistro. Se diga sinistro. Estamos se ajeitando aqui. Como é que estão as coisas aí? As bochilas estão carregadas. Nessa aqui, vamos ver o que tem. Essa aqui é os equipamentos. Drone, câmeras. Aqui tem comida. Facão do marinheiro, né? Uma bebida. Hoje a gente vai subir a montanha. Ah, mas você prometeu que era um tempo bom lá, galera. Não posso fazer nada. Seu tempo está nublado. Porque a gente só não vai acampar lá, galera. Porque tem muito vento, mano. É muito foda ficar nesse vento lá. Não dá para fazer fogo. Não dá para fazer nada. Mas a gente vai tentar levar os equipamentos ali para a gente fazer um churrascão. Um monstro para vocês. Está ligado? Daquele jeito. Beleza, galera. Nós estamos juntos. Vamos ajeitar. As coisas vão mudar. Vamos lá. E, galera, chegamos já aqui. Vamos começar a pegar a trilha. E, mano, olhando daqui já dá um desgosto no coração. Olha só o que a gente vai ter que enfrentar. Primeira montanha aqui, ó. Todo esse mato aqui, ó. É do outro lado do morro que a gente vai. E, sinceramente, galera, vai ser animal, mano. Vamos fazer subir esse morro de novo, cara. Vamos ter que pegar a trilha ali, ó, fio. E assim, ó. A gente só esqueceu de uma coisa. Do quê? Do álcool. Não, a gente pegou álcool. Tem certeza? Você pegou café com beijo? Eu não peguei nada. Eu peguei. Eu só vim. Ah, vamos parar de enrolação. Vamos entrar na trilha, galera. Porque, mano, vocês não têm noção. A coceira que dá esse capim aqui. Vocês não têm noção, mano. Bom, galera, acabamos de chegar aqui na trilha. Já são quatro horas da tarde. Daqui uma hora, mano, já era. Escrevei esse negócio. Tem que subir até lá na montanha. Não, não é cheio de banana aqui, ó. Não, mano. Não vamos cortar banana hoje. Vamos sim. Aí, galera, a marinheira achou banana. Vamos cortar? Tá madura? Não, tá verde. Não, se não tiver madura, não corta. Ah, então não dá pra cortar, então. Não corta tudo verde, ó. É, não adianta cortar verde. Vamos, vamos, vamos parar de se enrolar e vamos subir lá, cara. Se não anoitece, aí fodeu. Porque é mais ou menos uns 40 minutos de caminhada. Sem mais enrolação. Vamos pegar e subir logo isso aí, cara. Porque daqui uma hora anoitece, aí já era, moleque. Nós estamos só com a luzinha do celular ali. Mano, não tem mais água aqui, velho. Tinha um riozinho que passava aqui, galera. Já não tem mais. Secou. Eu tava vindo sozinho, galera, pra essa trilha. Como hoje é domingo, dia das mães, feriado. Os moleques aqui estavam tudo com a família deles. Aí eles toparam, né, mano? Então, falei, vamos lá, vamos fazer um churrascão. Pra apreciar a vista lá de cima. O único problema é que se tiver nuvem, mano. Ai, fodeu. Certeza que tá ventando, né? Também. 20 minutos de caminhada, galera. Tomar uma água aqui, que o bagulho tá feio. Aí, eu vou comer. Vamos comer alguma coisa. Aqui tem tigre, cara? Hum, achei que ia ter atenção pra mim. Apastecer e vamos dar, né, rapaziada. Tá, tá foda. Era melhor nós pegar aquela outra trilha lá. Qual? Aquela outra trilha lá. A gente passou? É. Agora vamos por aqui, estamos aqui. Mas tá muito tigre, mano. Vamos pegar aquela outra lá, que ia me ver melhor. Ah, tem espinha aqui. Vamos voltar e pegar outra trilha lá. Fincou aqui na perna. Era lá embaixo, naquela... Onde tinha aquela setinha apontando. Ah, vou ter que voltar tudo lá. Voltando tudo. Foi muito arriscado, é muito sujo o mato. A gente errou. Era lá naquela parte lá que a gente tinha te falado. Tá, então vamos voltar de uma vez. Volta, volta. Lá embaixo tinha duas trilhas, galera. Eu falei pro maneiro. É a direita. E ele pegou a esquerda. Deu uma aqui nesse mato aqui, que não tem nem... Agora é pra mim agora. É culpa é sua, sim. Eu falei. Eu não falei pra ele. Falou, pô. Demos pra caralho. Ele é teimoso, gente. Ó os migos ali. Vamos, vamos continuar. Nós temos que pegar a trilha certa agora, mano. Porque o sol já dá pra perceber que ele tá bem embaixo. E eu não sei se deve... Não sei se deu pra vocês perceberem que... Já deu uma escurecida. Perceberam? No máximo cinco e meia da tarde já tá escuro, cara. E agora? Chegar lá pra gente pegar pelo menos o pôr do sol. O que que tu faz? Eu não vou dormir aí. Não, ninguém vai dormir, cara. Rapaz, vamos, vamos embora. Ah, meio do mato. Para de enrolação e vamos embora. Tô muito burro mesmo, né, mano? Não, quem burro é você? Eu falei que era só... A gente subiu lá. A gente pegou a esquerda, dobrou a direita de volta. A gente deu a volta tudo pra sair aqui, cara. É o que eu falei pra você que era aqui, mas você é teimoso. Falou direita lá embaixo, cara. Ó só. Tá, vamos parar de brigar e vamos subir logo essa parada. Olha aí, Matheus. O que a gente fez fazer? Olha pra gente ser que tá com o facão, caralho. A gente deu a volta toda na coisa, cara. Para de reclamar aí. Caminha, pô. Vai com o facão que tá reclamando ainda. Então, lá, facão, então. Não, você vai na frente e vai fazendo um bagulho pra nós, seu cagão. Cagão, Matheus. Olha lá, agora essa câmera que eu te desmonto aqui mesmo, eu não mato, cara. Como é que é? Não abusa. Quer voar pra trás aqui? Você só é machão. Não, não. Parou. Vamos embora. Vamos embora. Não, não. Parou. Parou. Não, não. Não, não. Quer voar pra trás aqui? Parou, Marinho. Parou, caralho. Para, velho. Porra. Tá brincando, puta. Só falei brincando, cara. Não precisa ser tão retardado assim, cara. Caralho. O que aconteceu? Bati esse toco aqui. Mas é burro. Mas o que tu falou? Galera, sabe o que ele vai fazer? Vamos subir. Será que eles vêm de helicóptero ali, então? A gente vai subir ali pra gente passar as informações pra ele. E se acaso precisar que a gente ajude vocês a atirar pela trilha aqui, a gente vai vir ajudar. Ok? Vamos subir ali. Ficar esperto porque no máximo uns 20 minutinhos estão aí, então. Mas vai dar tudo certo, cara. Pode ficar tranquilo. Pode se acalmar. E se acaso anoitecer, a gente tem o fato celular com lanterna aqui, a gente ajuda vocês. Ficar tranquilo. Não, pode ficar tranquilo. A gente desce com eles daí. Tá bom pra trazer eles até aqui. Bom, galera. Pra quem não entendeu nada do que aconteceu ali embaixo, a gente se deparou ali com uma cena muito horrível, muito lamentável. Infelizmente o rapaz que tava descendo, ele escorregou e acabou quebrando o tornozelo, mano. Essa trilha aqui é uma trilha de muito difícil acesso e se Deus quiser vai dar tudo certo. Tá pra chegar um helicóptero aqui agora. A gente vai auxiliar eles, levar eles até lá embaixo. Vamos aguardar um pouco aqui. Vamos ter que se afastar pra lá. Corre, corre, vai pra lá. Corre pra lá. Não, ele não vai pousar. Eles vão descer na corda. Como é que o helicóptero vai pousar? Ele tem que ficar bem instável aqui. Vem pra cá, pisado. Cara, os caras tem que ser muito profissional pra fazer o que eles vão fazer agora. Tá lá. Não sei se eles vão conseguir descer aqui, mano. É muito arriscado. Olha o que tá um helicóptero, cara. Meu Deus do céu. Tá lá. Entãobra, você está aí. Vamos lá. O senhor mais ou menos uns 40 anos escorregou E quebrou o tornozelo, pelo que ele tá falando Ele tá aqui no começo da trilha Sim senhor Cuida das bolsas lá Pega a bolsa lá, cuida das bolsas Arcane 03, tô fazendo a descida aqui Tá aproximadamente 40 metros abaixo Na parte mais difícil, essa trilha aqui é muito difícil Não sei se o senhor conhece Cara, é uma trilha fodida Esse senhor ali é meio pesado Tem uns 120kg O senhor tá meu filho Não imobilizado nada Não tem que forçar nada aqui baixo Não Eu tô sem material pra imobilizar esse aqui Não tem uma área descampada ali não Você vai querer... É tudo fechado Será que eu sobe lá de volta? Tem contato com eles? É Eu tô mantendo contato com ele A pedra escorregou e ele torceu Me deu um estouro e tal Arcanjo 03, Alçamento Jair Ok, masculino, 40 anos, orientado consciente Tá tranquilo aqui, tá com fratura de tonofrelo Tem que fazer rapel aqui? Visual com a aeronave aqui ó Tem que fazer rapel nesse lugar aqui? Fica aqui o banano por mim? Tranquilo E aí galera, tá bem séria a situação aqui O acesso é muito difícil aqui, mano Eles tão vendo se dá pra tirar ele pelo rapel Ou a equipe vai ter que vir Vão ter que tirar ele pela trilha mesmo Que é muito difícil, cara E o mais ruim, galera, é que tá anoitecendo Daqui uma meia hora já vai tá totalmente escuro Aqui eu tô sem celular e sem nada aqui, mano Na verdade eu acho que é só o marinheiro que tá com o celular dele Se Deus quiser vai dar tudo certo, galera Tem que ficar aqui pra hora que o helicóptero passar aqui E o acenar pra ele saber a localização onde a gente tá Puta, que droga, mano Que droga, que lamentável essa cena, cara Mas fazer o que, né, galera A vida é essa, né, mano Acidentes acontecem Graças a Deus o corpo de bombeiro veio muito rápido, cara Te acionou ele no máximo 20 minutos É muito complicado chegar até aqui Ó, o helicóptero tá voltando já Vou acenar ele aqui, ó Eles vão tirar ele nesse meio aqui, galera Se Deus quiser vai dar tudo certo É o único lugar que tem aqui, mano Vocês podem ver que tem muita árvore aqui, ó Velho, se Deus quiser vai dar tudo certo E o problema, galera É que aqui pra baixo tem um penhasco O único problema é isso Ó, estão tirando ele ali já O helicóptero aqui tá se posicionando Se Deus quiser vai dar tudo certo E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espera a perna dele. Tamo junto. Boa sorte. Mano, graças a Deus deu tudo certo. É isso aí. Tamo junto. Mano, vai descer agora? Vai ter que subir lá pegar as paradas. Toda vida, não deixa escurecer, tá? Cuida pra não cair, moleque. Taca o celular aí. Obrigadão aí pela ajuda. Taca o celular aí, mano. Leva pra ficar com a lanterninha dele. Pode crer? Pode crer? Você sabe? Tá ligado a trilha aqui, não quer, né? Ó. Então, você vai fazer assim, ó. Só descer, só descer reto. É, melhor seguir, ó. Vai ter uma aqui, vai pra cá, ó. Aham. Ó, pra cá, ó. Não pega, vai reto. Tudo reto. Chega lá na casinha lá. Graças a Deus, galera. Deu tudo certo. Agradecer de coração o Corpo de Bombeiros. Que fez um ótimo trabalho, velho. Vocês não tem noção. Pô, os caras foram foda, velho. Poderam no meio do mato, velho. Sim, cara, meu. Você não tem noção. Eu estava assim, do lado da árvore. As árvores tudo se abrindo assim, ó. Muito obrigado ao Corpo de Bombeiros, né, mano. Que fez um excelente trabalho. Cara, pra fazer um resgate nessa área que a gente tá aqui. É cabuloso. Eu vou decolar o drone agora, pra vocês verem. Tá escurecendo. Só pra vocês terem noção da panorâmica que é aqui. Se liga só nas imagens. Cara, o esforço é grande. Mas não tem preço que pague. Sentir esse vento aqui na cara. Infelizmente, o churrasco a gente vai ter que adiar, né, galera. E vamos descer agora, porque tá escurecendo. E esse mato aí, velho. Cabuloso. Tamo junto. Deixa o like. Se inscreve no canal. Lembrando, moleque. Camisetas do canal. Primeiro link da descrição. Beleza, galera. Tamo junto. Deixa o like. Se inscreve no canal. É nóis. Tchau, tchau.